E o Tavares está falando pela nossa rede social, está parabenizando a todos da TBE por esse belo trabalho. Pois é Tavares, a gente está aqui curtindo também junto contigo esse carnaval do Grupo Intermediário A. Comunidade, solta a morte, pulsando firme na cadência da nação, vem cumprir sua missão, representando a nossa gente. Feche o banco com as cores da bandeira, eternize o teu nome no cenário mundial. Descendo a Copa, o planeta Carnaval, avião alto pra comemorar 75 anos de canolas festejar. Recebe o nosso, parabéns em poesia, com o amor da família, com a julgueira. Gavião alto pra comemorar 75 anos de canolas festejar. Recebe o nosso, parabéns em poesia, com o amor da família, com a julgueira. Gavião alto pra comemorar 75 anos de canolas festejar. Gavião alto pra comemorar 75 anos de canolas festejar. Gavião alto pra comemorar 75 anos de canolas festejar. Gavião alto pra comemorar 76 anos de canolas festejar. Gavião alto pra comemorar 75 anos de canolas festejar. o olhar, vestígios da base, a mistura de raças, seu município tem grande valor, segurança e saúde, ao morador, a terra do avião, em educação voando alto, vai roubar o caminho do futuro, comunidade solta a voz, puçando firme na cabeça da nação, tem cumprido sua missão, representando a nossa gente, feche o manto com as cores da bandeira, eterniza o teu nome, no cenário mundial, na cena basta o planeta caramão, gavião volto pra comemorar 75 anos, fica noz, festeja, parabéns, está lindo, está lindo, está lindo, com o amor Sérgio, como é que está, como é que estão as alegorias, as fantasias de Guajuviras? Olha, ninguém falava do Guajuviras durante o pré-carnaval, citava-se muito Copacabana, citava-se muito Unidos do Capão, o Guajuviras trabalhou quieto, trabalhou correto, quem tem Cezinha, quem tem nada na bateria, quem tem Andi e Vitor Nascimento junto ao caminhão de som, a gente percebe o trabalho do Andi e Vitor Nascimento todo aqui na volta do caminhão de som, há pouco notávamos ainda que ele estava bem próximo do pessoal da harmonia, quem tem Maurício Santos, quem tem André, quem tem todo esse grupo de pessoas, quem tem esse time que o Guajuviras montou, mulheres muito bonitas à frente da bateria, um trabalho correto, fantasia, com brilho, bem acabadas, os carros dentro do enredo, não fugindo nada da proposta do que a escola estabeleceu, o Guajuviras trabalha correto, o Guajuviras evolui, o Guajuviras é sim uma escola com proposta, com determinação, com muita garra e com samba, com alegria, o samba está na boca do povo, e a gente percebe isso na alegria das pessoas. Aí o Carnaval da TVE, Unidos de Guajuviras, terceira escola de samba, a desfilar pelo grupo intermediário A, a Guajuviras que vem lá de Canoas, mostrar o seu trabalho aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Quer participar da nossa cobertura? Manda uma mensagem para nós, hashtag CarnavalTVE, ou também através do facebook.com.br TVE Pública RS, e você pode acompanhar também a nossa cobertura em alta definição, através da nossa página na internet, www.tv.com.br. Você vê aí, a bateria está entrando no recuo aqui. Próspero, salve o negro e do ouro, definado em seu bailar, o belo escado vem samba, o progresso chegou, sua estrela se pôs a brilhar. Próspero, salve o negro e do ouro, definado em seu bailar, o belo escado vem samba. Em cada sorriso ou olhar, visite os navais, a mistura de raça, seu município tem grande valor, segurança e saúde, a morador, a terra do amor. Boa, CarnavalTVE, devo alocação no rosto, quero ver sacudir, quero ver a humanidade sacudir, o futuro da comunidade solta a voz, pulsando firme na cadência da nação, vem cumprir sua missão, representando a nossa gente. Fecha o manto aí! Fecha o manto com as cores da bandeira, eternizando seu nome no cenário mundial, Trazendo a Copa, o Flamengo pra Caravão No avião voa alto pra comemorar 75 anos de canoas festejar Recebe o nosso parabéns em poesia Com o amor da família, baixo vira No avião voa alto pra comemorar 75 anos de canoas festejar Recebe o nosso parabéns em poesia Com o amor da família Vai julgar Que emoção Que emoção Tua história na avenida Reconstruindo o futuro Pelos trilhos desse chão Por água do sonhar Sobre o sol era o seu povo No país vai navegar As margens da estação Pelo refiro e trajetória O regimento militar fez alcançar Emancipação E é muito bacana Sérgio ver Acompanhar um desfile Como o da escola Guajuviras Porque você começa a pensar Pra um integrante estar aqui desfilando agora As duas da manhã Ele está desde cedo Envolvido com a escola Preparando a fantasia Se reunindo com os amigos É um trabalho de grupo De comunidade mesmo Não tem nem dúvida Comprometimento Sabe essa palavra Não é? Uma escola Que vem da grande Porto Alegre Que vem de um bairro como O Jorge Vidas Que é um bairro Quem sabe Dos maiores Humanos de habitantes Do município de Tanoas Ele tem que ter esse comprometimento Imagino vocês Que boa parte desses componentes Tiveram que se deslocar Hoje nessa Na noite que passou Vir para o barracão Muitas vezes Para ajudar a terminar Alguma ala Algum carro Algum elemento cenográfico E estar essa hora da manhã Na avenida Com garra de terminação A gente nota agora Um pequeno problema de evolução Que ocorreu Junto a um tripé Que é o tripé representando A praça de avião Onde vem esse grupo de pessoas Mas é um desfile Que empolga Por tudo que está mostrando Há pouco apareceu A madrinha de bateria Do Leopoldina A Heleninha Que também está no desfile Ou seja O Guarujo Vidas Foi buscar Nos quadros De algumas escolas E principalmente Nos quadros da dona Leopoldina O seu próprio carnaval E a gente viu Há pouco ali Uma ala Diferente Uma ala Essa ala aí É uma ala Sem fantasia Em que eles Teatralizam até Situações Do cotidiano Da comunidade de Canoas Da cidade de Canoas Então É uma ala que Tenta mostrar Na realidade O que é a realidade Na realidade Este grupo de pessoas Aí É o que vem junto Ao tripé Da praça do avião São as pessoas Que transitam Pela praça do avião Eles Tisseram Acabaram Pegando Não é Pessoas Colocaram Com a roupa Do seu dia a dia De bermuda De casaco De tênis Ou seja O povo O povo Que faz parte Dali Daquele local Que é tradicional De Canoas E é esse povo Que faz Uma escola de samba Acontecer na Avenida É aí o povo Na Avenida Na Unidos Guajuvira Que você acompanha Aqui pela TV Pra todo o estado Do Rio Grande do Sul Kizze Olha só Guajuvira Tá empolgando O que você tá achando? É Na verdade O que a gente tava vendo Tava verificando O que ele tá fazendo Um desfile bem técnico Como a gente diz Com o regulamento Debaixo do braço Trazendo tudo Que tem que trazer Eu acredito Que ele até Não tenha tido Tanto luxo Quanto as escolas Que vieram anteriormente Quanto o Unidos do Capão Em Perto do Sol Acredito Que as fantasias São um pouco mais simples Mas de qualquer forma O que vale É trazer exatamente Tudo que tem Dentro dos quesitos Com o regulamento Debaixo do braço Assim que a gente Tem o hábito De identificar As escolas Que não trazem Tanto luxo Mas elas vêm Exatamente Trazendo tudo Que o regulamento Do carnaval Exige e pede Olha aí A gente tá vendo A mãe Com seu bebê Participando Dessa festa E eu vi Durante o desfile Outras crianças Participando aí Do carnaval Da Unidos De Guajuviras Pais desde pequenos Já colocando as crianças No samba É isso aí Tem samba no pé É porque o pai E tá lá Incentivando Com certeza E a gente tá vendo aí Uma das portas Estandartes Da escola E que eu te pergunto Essa figura É bem tradicional Do carnaval gaúcho Do carnaval de Porto Alegre E que foi uma figura Uma espécie de personagem De carnaval Que nós exportamos Para o Rio de Janeiro Por exemplo É Exatamente assim A porta estandarte Ela é uma característica Muito forte Do carnaval Do Rio Grande do Sul Eu nem falo Porto Alegre Porque o interior do estado Também traz porta estandarte Então o que acontece No Rio de Janeiro Quando começaram a sair os blocos Ainda nem eram Escolas de samba Existia o estandarte Que era trazido Em frente ao bloco Mas ele trazia também Um mestre sala Por uma questão de estética Foi alterado Para bandeira E aí ficou sempre Mestre sala E porta bandeira Então a questão de estandarte Ela não vem mais Não tem o hábito De vir nas escolas Do Rio de Janeiro O Max Lopes Que hoje é carnavalesco Da São Clemente Trouxe essa característica Inclusive a primeira pessoa Que saiu daqui Foi a minha mãe Onira Pereira Para sair como porta estandarte No Rio de Janeiro Num tema da Unidos de Vila Isabel Quando eles traziam O título A heróica cavalgada De um povo Que trazia a história Do Rio Grande do Sul E o início do samba Enredo já dizia Baila minha porta É estandarte Então atrás Da comissão de frente Já vinha minha mãe Onira Pereira Conduzindo esse pavilhão E aí ela também Veio por três anos Consecutivos fazendo isso Veio no primeiro ano Na Vila Isabel Depois ela veio Na Estácio de Sá E a terceira escola Foi a Grande Rio Depois veio Por dois anos Consecutivos Rosalina Conceição Que foi presidente De Bambas da Orgia Veio na Grande Rio E aí a partir de 2010 Eu vim também Com o Max Lopes Nesses três anos Consecutivos Da Imperatriz Leopoldinense